Como a maluta, os momentos são difíceis, as adversidades estão batendo a porta Mas é hora de reagir, de seguir, o futuro tá aí, a tua espera, então faz o teu lado A raça humana é nobre, se disserem o contrário ignore, analise, você é rico O importante é ser grande de espírito, de que vale uma riqueza, sustentada pela sujeira Seja uma pessoa positiva, o trabalho é a saída, concorrência faz parte da vida Cabeça pra cima e consciência limpa, eu digo pensamento positivo Trate bem o seu inimigo, mostre que é melhor ser amigo Fazer guerra não tem sentido, a vida é pra se viver, o mundo foi feito pra mim e pra você Não adianta de nada, na vida sempre reclamar, reclamar Quando sai o sol, vamos a lutar, trabalhar, trabalhar Pensamento positivo Vamos na pressão Existem tantas coisas pra fazer, olha ao seu redor, é só escolher Um cinema, uma praia, uma discoteca, um futebol, uma biblioteca Ou se preferir, arrume uma namorada, pois quem ama o espírito renova Coloque felicidade em seu coração, sinta 100% de emoção Aproveite o tempo e mude, tenha personalidade e atitude Separe o que não serve e jogue fora, diga não, diga não para as drogas Não adianta de nada, na vida sempre reclamar, reclamar Quando sai o sol, vamos a lutar, trabalhar, trabalhar Pensamento positivo Vivo o momento, vivo o presente, guardando as boas lembranças na mente Solte-se, renove-se e viva Acompanhe as mudanças da vida Exorcise os fantasmas da sua cabeça E essa mensagem nunca esqueça Chega de velhos papos Chega de lembranças do passado O mundo anda pra frente Então, siga mais consciente Que o tempo passa rapidamente E as coisas não são mais como antigamente Dê um chute no baixo astral Mostre que você é legal Intelectual, uma pessoa racional Um ser humano normal e tal Não adianta de nada Na vida sempre reclamar Reclamar Quando sai o sol Vamos a lutar, trabalhar Vamos a lutar, trabalhar Vamos a lutar, trabalhar Pensamento positivo Pensamento positivo Pensamento positivo Pensamento positivo A nossa história é de superação Brasileiro é guerreiro Então vamos em frente, meu irmão Pensamento positivo 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 positivo Pensamento positivo positivo Pensamento positivo positivo Pensamento positivo 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 Pensamento positivo positivo positivo